A Nancy vai ser nerfada, o cavaleiro foi bufado, o HUD dos sobreviventes foi atualizado para ajudar o survival solo, o mapa da artista foi nerfado e nem o Eagle novo escapou desse patch. Mas primeiramente eu quero saber, o que foi que aconteceu com a Nancy? Não é de hoje que os jogadores apontam um problema em especial da Nancy, que é o fato dela poder aproveitar-se de perks de Sposed bem melhor do que um Blight, por exemplo. Enquanto um Blight de deslumbre ativado não conseguia te derrubar em um hit, mesmo que você tivesse exposto, a Nancy conseguia. Isso acontecia, pois o hit pós-blink dela não contava com um ataque especial, e isso fazia ela ter mais vantagem ainda do que outros killers. Então geralmente, quando alguém pede mudanças na Nancy, essa mudança para o seu blink attack se tornar um ataque especial, geralmente está entre elas. E segundo o blog da Behavior, na atualização 6.5.0, eles vão mudar exatamente isso. Os ataques de teleporte da Nancy, eles se tornarão ataques especiais que não são afetados por deslumbre e noed, por exemplo. E os addons da Nancy também vão sofrer mudanças, segundo a Behavior, para nivelar com outros killers, e aparentemente os addons de distância serão substituídos. Então se você é uma pessoa que gosta de utilizar a Nancy 35, eu tenho más notícias. Eu sei que essas mudanças podem não ser bem aceitas por Nancy mesmo, mas isso foi o que a comunidade pediu. Então a Behavior ao menos está demonstrando novamente que eles escutam a comunidade. E pensem pelo lado positivo, boys, ela não foi nerfada estilo Hillbilly. Já é um progresso, chablauzinho. Aquela mudança que a gente discutiu no vídeo do Survival Solo vai servir para esse patch também. Basicamente, o HUD dos sobreviventes vai mostrar o que cada safadinho está fazendo, e por mais que isso não seja um voice chat, já é um auxílio decente para o Survival Solo. Ah, e não vai ter um identificador caso o sobrevivente esteja no armário. Podem ficar tranquilos, Dwight e Claudette Mendes. Por incrível que pareça, o Cavaleiro também foi bufado, de novo. Agora ele vai dar um pouco menos de informação para o Survival, quando ele estiver fazendo um caminho maior para o bot. Ele também vai ganhar um boost de velocidade proporcional ao tempo que ele vai passar fazendo esse caminho. Os bots também vão mais rápido para a posição do Survival, e eles ativarão mais rápido ainda. Porém, eles não disseram exatamente o quão rápido isso vai ser. Nós vamos ter que ver na PTB hoje em live, o link está na descrição. O mapa da artista também será nerfado nesse patch. Os jogadores estavam afirmando que o mapa era muito safe para sobreviventes, e a Behavior confirmou que, baseado nos seus dados, os sobreviventes escapavam mais que o normal nesse mapa. Então, ao invés de ser um retângulo longo, agora o mapa será diminuído para um quadradinho. Outra mudança também vai ser que agora ficou mais fácil fazer adepto de killer. Pois enquanto antes você precisava fazer 2 pips, agora você vai precisar de apenas 4 kills e não mais do que 8 ganchos para ter o seu adepto. Eles fizeram isso, pois antes era muito complicado pegar 2 pips de adepto com alguns killers no MMR alto. Eu vi até o Scott Jund reclamando disso no Twitter, e muito provavelmente isso teve algum peso nessa mudança. A Behavior também mostrou trabalho banindo mais cheaters safados do que nunca nesse ano, o que é foda. Outra coisa legal desse patch é que também será adicionado um medidor de progresso de missões que vai aparecer durante a sua partida, junto com um novo sistema que te permite dar pronto e entrar na loja e mudar de missão enquanto você busca por partida. O que é uma mudança muito boa, só tá uns 6 anos atrasada, mas ainda assim eu tô muito feliz com ela. E nem o Eagle novo escapou desse patch. Enquanto antes, se você acertasse todos os greats, você poderia escapar 1 segundo mais rápido do colo do killer. Agora você só vai ter 20% mais de força ao balançar o killer, dificultando ser carregado e atravessar portas enquanto no colo dele. O que pode ajudar um pouquinho mais aquele pessoal que gosta de build e de escapar do colo do killer. Pois é, boys and girls, são muitas mudanças para digerir, e como nós já vamos ver elas em ação hoje na PTB, eu vou deixar para fazer análise das mudanças só depois de testá-las. Agora a preocupação dos jogadores é com a meta nova, como nós falamos no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.